Segundo a Lei 14.022-2020, medidas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher e de enfrentamento à violência contra crianças, adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência durante a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, é correto afirmar que as denúncias de violência recebidas na esfera federal pela Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180 e pelo Serviço de Proteção de Crianças e Adolescentes com Foco em Violência Sexual, diz que 100 devem ser repassadas, com as informações de urgência, para os órgãos competentes. Sendo de 72, 72 horas o prazo máximo para o envio destas informações, salvo impedimento técnico. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 6º. As denúncias de violência recebidas na esfera federal pela Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180 e pelo Serviço de Proteção de Crianças e Adolescentes com Foco em Violência Sexual, diz que 100 devem ser repassadas, com as informações de urgência, para os órgãos competentes. Parágrafo único. O prazo máximo para o envio das informações referidas no caput deste artigo é de 48 horas, salvo impedimento técnico.